Da DicaVeículos.com.br sempre com ofertas incríveis pra você. E começando com o utilitário, né Marlon? Isso aí ó, Strada Fireflex 1.4 2012, 3.990 de entrada mais 48 parcelas de 659. Agora esta linda Export. Export XLS 1.6 2004 completa, apenas 22,990. Próxima oferta Marlon. Siena ELX 1.4 Flex 2010 com direção hidráulica, 3.990 de entrada, 48 de 659. Você tem que aproveitar, endereço de telefone? 3227 0809, Avenida das Amoreiras 3224. Vem pra cá.